Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto, começando mais uma edição do programa Conecta, onde você fica sabendo um resumo básico daquilo que foi notícia, aquilo que foi importante debatido aqui no parlamento catarinense. Ao meu lado, Gisele Dalpiaz, colega de redação, jornalista, trazendo os detalhes pra gente. A gente começa o dia de hoje falando de um assunto que parece que a gente está reprisando notícia. Mas há muitos anos, e claro, essa semana de novo fez parte dos debates do problema da BR-470 no Vale do Itajaí, né Gisele? Exatamente, bom dia Ari, bom dia você que nos acompanha pela TV e também pelo nosso canal no YouTube, é isso mesmo. Na sessão ordinária dessa semana, um dos destaques em plenário, lembrando que a sessão sempre é dividida em dois momentos, a primeira parte quando os deputados falam de vários temas, de vários assuntos em tribuna e o segundo momento quando é pra votação de projetos. E aí um dos destaques então que a gente traz na semana é novamente com relação à aplicação de recursos nas rodovias federais, né? Lembrando que há dois meses a Assembleia Legislativa aprovou projetos do Governo do Estado que autorizam então a aplicação de recursos estaduais em rodovias que são de responsabilidade do Governo Federal. Então faz dois meses que esses projetos foram aprovados que são leis em Santa Catarina, mas o questionamento dos deputados é com relação à aplicação desses recursos, né? Que até o momento o Governo Federal não deu uma estimativa, um prazo de quando que esses recursos serão aplicados, lembrando que são 200 milhões de reais só pra duplicação na rodovia, na BR-470 entre navegantes em Daial. Então o deputado Milton Alves, ele trouxe esse assunto em tribuna nesta semana, ele trouxe também alguns dados, estudos que apontam, eu até separei aqui um dado bem, que impressiona muito, né? Com relação à segurança, principalmente ali nessa rodovia, né? A cada quatro dias e meio, uma pessoa morre na BR-470 e entre 2011 até agora, 2021, já foram registradas 863 mortes, só nesse trecho ali da BR-470. Então o deputado Milton Alves chamou a atenção, pediu celeridade, né? Do Governo Federal pra aplicação desses recursos e ele também falou de um outro trecho ali da BR-470, que não há previsão de duplicação, mas que está muito esburacado, que é o trecho entre Indaial e Rio do Sul. Vamos acompanhar o que falou o deputado. É só buraco, caminhões desviando, usando as duas pistas, uma loucura. E daí me diz que o DENIT não tem contrato nem pra tapar buraco. É uma incompetência muito grande, é uma falta de respeito com a vida humana muito grande. Nós queremos que o dinheiro que o Estado está colocando pra agilizar a 470, faça com que vocês coloquem mais dinheiro pra tapar esses buracos, pra corrigir esses trechos que não vão ser duplicados, que nós não conseguimos mais andar. E é onde desce todo dia milhares de containers do oeste de Santa Catarina pros portos aqui do nosso litoral. Tá aí então o pronunciamento do deputado Milton Obos em tribuna na sessão plenária desta quarta-feira, um dos destaques dessa semana em plenário, né? E a sessão ordinária, como a gente falou, dividida em dois momentos, né? Na segunda parte, quando é feita a votação de projetos, projetos muito importantes que impactam a vida dos catarinenses. E nesta semana, a gente destaca a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que reajusta o salário, o piso salarial dos profissionais do magistério, né? Estabelecendo uma remuneração mínima de 5 mil reais à categoria. E esse é um dos destaques da coluna da Assembleia Legislativa nos jornais. A gente já está recebendo aqui a nossa colega, a Patrícia Schneider, que vai trazer esse e outros destaques, então, né, Patrícia, na coluna da Assembleia, que vai ser possível acompanhar nos jornais impressos aqui de Santa Catarina. Bom dia. Bom dia, Gisele, Ariane, a todos que nos acompanham. A principal nota, né, a nota de abre da nossa coluna Notícias Aléssica dessa semana, que começa a ser veiculada a partir de hoje, de respeito justamente a essa PEC aprovada no plenário essa semana, tão aguardada pela categoria, a PEC do magistério, como ficou conhecida, ela tem de hoje cerca de 48 mil profissionais, entre professores efetivos, os contratados em caráter temporário, os ACTs e também os aposentados, né? Então, é uma PEC que estava sendo muito aguardada, principalmente pelos aposentados, e ela traz três pisos salariais, né? Ou seja, em Santa Catarina, a partir de agosto já, nenhum professor que tenha o ensino superior vai ganhar menos de 5 mil reais, isso vale para a licenciatura e também para a pedagogia. Os professores que têm uma licenciatura curta terão uma remuneração mínima de 4 mil, isso no salário, no vencimento, né? E os professores que, principalmente aqueles que já se aposentaram e que não chegaram a cursar o curso superior, que foram professores com ensino médio, vão ter uma remuneração mínima de 3 mil e 500 reais. Essa é uma conquista, sem dúvida, histórica para a categoria. E é um valor retroativo ao início do ano, né? Exatamente. O que vai ser pago pelo governo do estado parceladamente, né? Sim, o governo fez os cálculos e ele percebeu que já, a partir de agosto, né? Com a promulgação da PEC, ele já consegue pagar esse valor na próxima folha, retroativo a fevereiro desse ano. E não foi só esse projeto aprovado em plenário, né? O que mais que vocês destacam? Outra proposta aprovada essa semana e que agora aguarda a sanção do governador é um projeto de lei que regulamenta a venda de remédios, de medicações para o governo do estado com relação ao prazo de validade. O que acontece hoje? Quando o governo faz uma licitação, ele às vezes recebe dos laboratórios remédios que já estão muito perto do prazo de validade, né? Então, até a questão da logística, até distribuir para todos os municípios, muitos remédios chegam na ponta já ou muito próximos ou vencidos e acabam sendo incinerados, eles não podem ser distribuídos, né? Então, assim, são dois problemas que os deputados perceberam, né? Primeira questão do gasto público, o remédio que vai ser incinerado e não atende a função dele, que é chegar na população, né? Então, agora esse projeto, ele visa que pelo menos 75% da data de validade dele ainda tem que estar, o prazo tem que ser de 75%, né? Da data de validade quando o governo receber. Lembrando que esse projeto foi aprovado em plenário, ele depende, então, da sanção do governador, né? Antes de virar lei aqui em Santa Catarina. Em debates, a gente teve realização de audiência pública também, né, Patrícia? Sim, a audiência pública que traz a problematização da menstruação, né? Tratando menstruação sem tabu, é um projeto de lei que já tramita na casa e a audiência pública foi justamente para ouvir os especialistas para poder aprimorar esse projeto, né? Que deve ser, entrar em análise no plenário nos próximos dias. Uma das indicações dessa audiência, né? Dos especialistas, fala sobre ampliar o número de estudantes, porque esse projeto trata dessa conscientização sobre menstruação para meninos e meninas nas escolas da rede, né? Então, fala já em antecipar. Não começar só no ensino fundamental 2, mas já trazer para as crianças menores de 10 anos, meninos e meninas, que tratem com normalidade, sem tabu, entendendo algo natural, né? Lembrando que esse projeto também pretende fazer, promover a universalização do uso de absorventes higiênicos, né? Principalmente para atingir aquelas meninas que não têm condições financeiras, né? Um item tão essencial nesse período, né? Para a mulher. Então, a proposta prevê isso também, né? A universalização do uso desses absorventes. Exatamente. Tem uma muito importante. Existe uma evasão escolar de meninas justamente nesse período. Nesse período. Que elas não conseguem, né? Elas não têm acesso ao absorvente, elas deixam de ir para a escola por vergonha. Então, as propostas, né? Para aprimorar esse projeto, dizem respeito à diminuição da carga tributária em cima dos absorventes, para que outras pessoas também tenham mais acesso, mulheres carentes. A distribuição nas escolas também é um dos itens, né? E, além dessa audiência pública... Pois é, a gente tem um recado também bem importante, né? Para quem depende de empréstimos. É isso, Patrícia? É, exatamente. A gente trouxe como destaque da coluna a adesão ao Prefis. Ela está terminando. Os deputados alertaram essa semana no plenário que ele não vai ser prorrogado. O Prefis é o projeto do Estado de refinanciamento da dívida, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. O prazo termina no dia 31 de agosto. O governo não vai prorrogar. Então, quem tem dívida com fisco, ele vai ter essa flexibilização, né? Ele deve procurar e se cadastrar até essa data, até o final de agosto. E vale lembrar que, desde julho, quando começou o projeto até agora, o governo já conseguiu... Já arrecadou 25 milhões com essa negociação de dívida com os catarinenses, né? E outro destaque, para encerrar da coluna, a gente fala sobre o Código Ambiental Catarinense, que vai ser revisado. Iniciaram as tratativas para a comissão, que vai revisar o código essa semana. Já teve eleição de presidente e vice-presidente. Nos próximos dias, os projetos devem... A comissão deve iniciar os trabalhos com audiências públicas pelo Estado, ouvindo, né? O agronegócio, especialmente. E a comissão tem um prazo de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60, para apresentar para o plenário o novo Código Ambiental, né? Então, a expectativa é que, até o final do ano, a gente também tenha mais esse projeto para ser apreciado na casa. Perfeito. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Então, como vocês podem ver, bastante notícia, bastante decisão importante tomada aqui no Parlamento Catarinense, nessa semana, e que vocês vão poder acompanhar também nos jornais impressos aqui de Santa Catarina. E, além dos jornais impressos, a gente tem uma rede social muito forte aqui no Parlamento Catarinense. É esse o destaque com o Lucas Diniz, a partir de agora. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha de casa. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Maurício Scudillac. O deputado Maurício Scudillac, ele defende nas redes sociais dele as emendas impositivas. De acordo com ele, o governo teria uma visão mais geral das necessidades da população, enquanto os deputados que viajam pelo Estado têm visões mais específicas, e por isso ele defende as emendas. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que ele fala, é só entrar nas redes sociais dele, Já o nosso destaque vai aí para o oitavo episódio do programa Iaí Sabia Dessa, que essa semana, acompanhando aí a temática do Agosto Dourado, fala sobre a amamentação. Para quem não sabe, o programa Iaí Sabia Dessa, ele pega aí projetos que partiram da Assembleia Legislativa e viraram lei. Então é um programa bem descontraído e que fala sobre esses projetos, sobre essas leis, né? Mas eu não vou falar muito, porque o programa você pode conferir no final do Conecta. Fica ligado. Eu só vou convidar você a compartilhar essa mensagem. Então entre lá nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC e compartilhe. E deixe essa opinião lá. É isso aí, pessoal. Valeu. Até. Bom final de semana. Valeu, Lucas. Obrigada para você. Bom final de semana. E olha, Gisele, essa semana, um encontro aqui no Parlamento catarinense reuniu vereadores de todo o Estado justamente para salientar a importância desse ente nos municípios, né? Exatamente. É o encontro estadual da Uvesc, União dos Vereadores aqui de Santa Catarina. Esse encontro é realizado anualmente. A Assembleia Legislativa é parceira do evento, desse debate. cede aqui o nosso espaço para que seja realizado o evento. E só na edição desse ano foram mais de 200 vereadores e vereadoras inscritos, né? Vereadores que participam até hoje, encerra hoje, são três dias de encontro para debater, compartilhar experiências. Tem muitos vereadores que estão no primeiro mandato, né? Principalmente que iniciaram com esse grande desafio, né? De assumir um mandato em um momento de crise em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Então, esses momentos é um espaço, né? Uma oportunidade para o compartilhamento de ideias, de experiências, para a capacitação técnica desses legisladores, né? Que estão lá na ponta, lá nos municípios e que desenvolvem, sim, um papel muito importante, muito estratégico, né? No campo político. O presidente da Assembleia Legislativa, ele participou da cerimônia de abertura, né? E ele também enfatizou a importância desse evento como a gente acompanha a partir de agora. Que essa ligação é importante para que a gente possa fazer o amadurecimento e a discussão de projetos que são projetos que afetam diretamente o cidadão de Santa Catarina. No momento em que a gente permite esse diálogo, essa discussão de temas importantes como esses que foram trazidos nesse encontro, permite o amadurecimento da atividade parlamentar. Olha, Gisele, uma coisa que eu tenho percebido muito aqui no Conecta e também em todas as atividades que o parlamento realiza é esse momento voltado para as mulheres. Hoje mesmo nós falamos da menstruação sem tabu e cada vez mais o parlamento catarinense preocupado com o bem-estar de nós mulheres e nada mais justo, é claro. Donas de Si é uma série que o nosso setor de comunicação está divulgando para o Estado todo. Exatamente. Dentro de todo esse contexto como você falou dessa preocupação, dessa atuação do Legislativo, principalmente em defesa dos direitos das mulheres, da garantia dos direitos das mulheres, está então a produção dessa série de reportagens Donas de Si que traz depoimentos de várias mulheres vítimas de violência, a gente inclusive entrevistou a Maria da Penha e também debates com as deputadas, as parlamentares aqui da Assembleia Legislativa promovendo essa reflexão, é um assunto que tem que ser tratado, violência contra a mulher, não só por mulheres, por homens, por todo mundo. E essa é uma preocupação aqui do parlamento catarinense, o parlamento que já tomou várias iniciativas só nesse ano, nesse sentido, com a criação do observatório da violência contra a mulher, observatório que vai ser sediado aqui na Assembleia Legislativa, com o trabalho integrado de vários órgãos públicos, várias instituições para fazer o monitoramento, o controle, o levantamento de dados relacionados à violência contra a mulher. Outra estrutura também com atuação nesse sentido é a Procuradoria da Mulher, aqui também no âmbito da Assembleia Legislativa. O parlamento também está com uma campanha, veiculou a campanha institucional com esse tema, violência contra a mulher, e agora a gente tem então esse material também dos nossos veículos de comunicação para trazer essa reflexão para toda a sociedade. A gente separou um trechinho da nova matéria da série, matéria que já está no ar, na programação da TV e que também pode ser acompanhada no nosso canal do YouTube. Vamos conferir. Eu acordei, abri o olho, estava caída no chão e ele em cima de mim me esbofeteando, chutando, jogando coisas em cima de mim, falando coisas e eu só olhava para ele, eu não tinha reação nenhuma, eu estava em choque, não sabia, na minha cabeça só conseguia pensar por que eu estou passando por isso. Eu vim para a sala, sentei aqui nesse sofá, comecei a fazer minha unha do pé e ele entrava e saía. Teve uma hora que ele entrou e ele tentou me esganar, tentou me esganar, disse que ia me matar. A primeira coisa, a minha primeira reação que foi era guardar o alicate que eu estava na mão, que eu achava que ele ia me fraco, o alicate. A gente estava há dois anos já separado, inclusive, ele viajou 350 quilômetros, escondeu o carro, invadiu a minha casa pulando um muro, armado com uma faca. Olha, Gisele, tem um programete que a gente divulga aqui no setor de comunicação da casa que eu acho fantástico que tem o nome E aí, sabia dessa? É uma forma de divulgar as atividades aqui do parlamento de uma forma simples e uma forma bem humorada numa linguagem fácil onde as pessoas têm conhecimento daquilo que acontece aqui na casa. Hoje, a gente vai falar do aí, sabia dessa? Falando sobre a armamentação. Como o Lucas já tinha falado alguma coisa sobre o agosto dourado. E o Lucas Diniz é a estrela deste programa. Dá uma olhada. Meu Deus! Que pouca vergonha! A mulher com os peitos para fora assim na cafeteria? Se quiser amamentar que vá para outro lugar. Ih, calma lá, queridinha! O direito da mulher a amamentar em qualquer lugar é assegurado por lei. É isso mesmo. Uma lei originária da Alesc garante o direito a todas as mulheres de amamentarem seus filhos em recintos coletivos de acesso público dos estabelecimentos comerciais de Santa Catarina. Além disso, a lei também prevê multa de no mínimo dois mil reais para quem negar esse direito. E aí, sabia dessa? A mulher com os peitos para fora assim na cafeteria se quiser amamentar que vá para outro lugar. E aí, sabia dessa, Gisele? Sabia, é uma linguagem leve, divertida, descontraída mas que dá o recado, né? As leis estão aí e a gente precisa cumprir. Exatamente. É assim que a gente encerra o Conecta dessa sexta-feira. Voltando na semana que vem com mais informações a partir de 15 para as duas. Bom final de semana. até lá. Tchau. 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 Tchau.